Olá, hoje eu estou aqui na Argentina, pousada La Serena, para dar um recado para vocês. Agora o Rancho do Pescador é oficialmente representante da pousada La Serena no Brasil. Você que quer pescar na Argentina, acessa aqui nosso site, liga para a gente. Nós estamos preparados para atender você como se fosse a própria pousada. Nós praticamos os mesmos preços e as mesmas condições da pousada. Com a vantagem que você fala no Brasil e você fala com quem realmente entende de pesca. Liga para a gente e vem pescar na pousada La Serena, agendando a sua pescaria com o Rancho do Pescador. Vamos lá gente, a gente mudou de lugar e vamos mudar de isca também. Vamos voltar para Cucu, essa aqui vai um pouco mais no fundo. Vamos ver se a gente tira um antes de terminar o programa, para a gente poder estrear essa vara aqui que o Flávio da CRF fez. Essa foi feita exclusivamente para a gente pescar aqui na Argentina. Os grandes dourados, os grandes pintados. Vamos lá, lugar novo, isca nova. O equipamento é o mesmo, a técnica é a mesma. Soltando bastante linha. Vamos tirar um dourado grande aqui agora. Puxa, olha onde pulou. Nossa, nossa senhora. Olha lá, pulando. Mas está longe, 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 longe. Incrível. Olha gente. Aí. Olha, deve estar mais ou menos uns 150 metros longe. E agora aqui, estreando essa vara 25 libras, nosso parceiro, nosso amigo Flávio da CRF. Vamos ver. Está longe ainda, longe. Trabalhar com calma. Vamos ver se a gente embarca mais um dourado. Vamos ver. Vamos ver. Já estamos com o barco à deriva. Nosso guia Vicente. Já está aqui recolhendo a outra. Vamos ver. Vamos com calma. Do jeito que bateu, o dourado deu dois, três pulos. E olha, olha o equipamento. Linha de 20 libras. Você tem que trabalhar realmente bem tranquilo. Justinho. E o segredo do dourado, gente, é assim. Você vê na ponta da vara, a gente mantém a linha sempre tensionada. Você não pode dar bobeira. A chance de perder é grande. Quer pescar assim? Tem que pescar na Argentina com o rancho do pescador, gente. Olha, 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 olha. Ah, vai pular, vai pular. Nossa, que tamanho de dourado. Ah, que tamanho de peixe, gente. Dá uma olhada aqui. Olha. Olha que tamanho de dourado. Que coisa maravilhosa que é isso. Meu Deus do céu. Vem do lado de cá, peixe. Eu vou te passar do lado de cá. Vem cá, peixe. Vem cá. Vicente, por favor. Segura essa vara aqui. Vem cá, bonitão. Nossa, 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 que beleza de peixe. Olha, 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 olha isso. Nossa. Era esse que a gente queria. Dá para sacar aí? Calma, 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 calma. Calma. Hã? Vê se isso não é uma verdadeira barra de ouro, gente. Que coisa linda que é isso. Antes de soltar, só vou colocar na régua. Vicente, por favor. Pode colocar de lá mesmo. Aí. Puxa só essa toalha. Isso. Obrigado, Vicente. Fica quietinho aí. 82. Olha que espetáculo de peixe. Que coisa linda. Nossa, gente. Olha que coisa linda. Deixa eu pôr esse peixe na água. Não vai embora, hein? Não vai embora. Aí. Está forte ainda, ó. Calma, Dourado, calma. Pode se recuperar. Ó. Vai embora. Vai embora. Meu Deus do céu. Fantástico, fantástico. Vem pescar na Argentina com quem entende de pesca. Incrível a quantidade e o tamanho dos dourados que a gente pega aqui. Infelizmente, o programa hoje chegou ao fim. Se você gostou, esse vídeo e mais centenas de outros estão todos aí à disposição no nosso canal no YouTube. Domingo que vem eu estou de volta com muito mais novidade e com muito mais pescaria para vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem. Tchau. O Rancho do Pescador vai te levar para qualquer lugar. É turismo e segurança para a gente poder viajar. As melhores pousadas e ar puro só aqui você vai encontrar. Bem pertinho da mãe natureza e as belezas poder desfrutar. Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada La Serena. Joice Tour. Sua agência de pesca no Pantanal. Tchau. 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 Tchau.